salve salve galadinha do canal olha ele mas vamos queimar mais uma lâmpada aqui tem um trevo tem um charme charme e tem um cara da 4 agora vamos pegar um café lendário e foco ai caralho não vai aqui não vai não abre não aqui não não abre não aqui nessa porra não vai tomar no cu coloque a lâmpada na sua mochila abre sim mano eu já vi os cara abrindo aqui mano cara abriu só abriu oi oi route oi cadê como é qual ia se a Leonel oi oi É Lightning, é Lightning. É Lightning? Não, caralho. É Lightning. É Lightning e é o card novo. É Rain? Não, Rain é água. Fortuna. Qual é, caralho? É Lightning. Lightning é trovão. Lightning é trovão, deve vir. Peraí, peraí. Pela pôr botar aqui. Lightning. Cara, vai assim. Lightning. É Lightning, vai na fé. Depois a gente pra outro dia. E agora arruma pra... Agora usei a pôr. Uuuuh. Vai arrumar que preste, não a toa. Então, eu vou, claro que eu vou pro quanto bom. Qual é o... Usa agora e dá DP. Sim, então eu sei. É... O de água onde... Na, do... Um Tirão de Norte. Da DP ainda não, usa aqui e dá DP. Sim, praí, cara. Tem calma. Eu vou, vou usar. Tem calma. Ah, usa lá, velho. Usa lá. Não, usa aqui. Não, eu vou usar aqui. Eu vou usar aqui. Vou dar teleportes. Eu tenho calma. Uuuuh. Calma, velho. Dá Pokédex todo mundo aí. Sempre preparei pra dar Pokédex. Ah, já tem, já. A gente doou. 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 A gente doou bem. Pera em cima que os cara não da deck. Foda. 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 a gente falando de abacota aí meu olha que os caras escreveu pra mim tinha uma lâmpada no chão ali eu acho que todo mundo segurou o dedo pra não ir em cima da lâmpada acho que o cara não vai querer mais eu acho que o cara não vai querer mais é o leão tu é esse bolso aqui né o saldo vai lá no zelder vai passei pra ele aí é um baú é um baú de prata é um baú de ouro vai pegar o baú não ou fala da puta? eu não, pega lá quem quiser que baú? baú de ouro tá lá na ultimate de norte de águas baú de que? ouro ouro se não for pra testar lá no zelder nem pegasse a porra desse card tá louco não é um bicho pra onde? é um bicho pra testar lá no zelder o ué um zelder mas o zelder que eu te achei foi com o de água ele só achou o de água zé calma não, não, só não faz joga a escada ali é pro xd vei é e ai nós temos esse bicho mas é um teste amanhã ele começa a usar esse negócio oh ele pagou quanto? 150 150 150 é um armado 105 E jogou 250 no chão, mano. O cara tava com o dedo de clicar antes, o dedo de clicar. Passa um vídeo de probate ali, eu clico na hora. Mas não ia fazer nada, não ia causar. Puxava pra bag, rapidinho. Eu puxava rapidinho pra bag ainda. Puxava pra bag e clicava ainda e falava, sem querer, bag. Ou sem querer, puxava o confete. Sobe aí nessa escada aí, que tá na direita aí. Mas do jeito que essa porra bate, ele vai matar fácil os anos. O canto que vai ser bom, é lá no P.G.O. O voador. Aí vai pra direita. Sobe aí e vai pra direita. Tem que ter um pouco mais de perra ainda. Só porra. Só porra. Tente. Ai meu Deus. Pobre. Pau. É. Vamos aí. Ganhei um bão de ouro. Não preciso de prata, mano. Vou abrir. Eu ia abrir na bicuda. Porra de ouro. Lascar. É. 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 15. É 15. É 15. É 15. É 15. É 15? Não posso? E quantos XP tu faz? Que o paraguas que os caras lá fazem? Eu só sei de uma coisa. Eu vou fazer um XP todo dia certo. Fora da ruta. Fora da... Da... Das coisas. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Esse bicho não vai morrer. Rapaz. Morrei. Morrei. Morrei com esse sapor de cicard. Nossa. Olha isso. velho. Morrei com esse card. Morrei com... 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 Com Pokémon blindado. Aí, meu velho. Pode se matar, velho. Será? É só ele se espalhar. Não, velho. Tem que cuidar ou não, velho. Tem que cuidar ou não, velho. Tem que cuidar ou não, velho. É o... 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 É o de fogo, velho. Tchau. É o de... É o de... É o de... Águas. É o... É o de fogo. Continua preparando. Ele vai tomar uma... Na life e uma na passiva e ele vai morrer, velho. É. Não. Corre, velho. Cuidado assim. Não corre não, não dá tempo. Tá, tem 6 segundos. Não, não dá não, não dá não. Tô vendo a gente passando a salvo. Ele não fica acusado. Ele não fica... Ele fica com tudo ali, mano. Se te matam a vida do que tá na passiva, tu morre. Então aí vai ficar na casa, ele não vai ficar lá. Claro que sim, mano. Mata, mata, mata. Três meios mesmo, velho. Olha isso. Mata, velho. Eu só te... Eu só te falando o que? Ou quando acaba o tempo ou quando... Eu só te falando o que? Do Pokémon? Do meu Pokémon ou Pokémon? Já vocês estão falando mesmo. Eu tô todo bugado agora. Fica mais, porra. Fica mais o que mesmo? Fica mais, até que foi tudo. Direita, direita, direita. Não, deixa de caralho, vai você lá. Fica mais, velho. Vem aqui, vai lá. Vem aqui, vai lá. Ô, Salo, agora tem que virar os boards e os cards, mano. À direita, Salo, você não... Não, você tá todo aqui. Quero matar o... É? Alguém... Me chama o Júri... Não... Não, não. Não, não. Não, não, não. Os KK tem que bater mesmo Tem um monte de mato aí mesmo Tem que ganchar a Nicar de sala É do lado de 3 Vai fechar a Nicar Mil também Tem nenhum, eu já usei Vai lá salão, eu quero ver você matando o suico Não moço, você tá louco Você quer me matar Cheguei Deixa o cara jogar Vai quanto tá esse pior aí Vai, tem que ir no cara 600 Vai, tem que ir no caminho de baixo Vai, tem que ir no caminho de baixo Fica sempre girando nessa merda? Caramba Ele fica girando mesmo Podia girar sempre, né? Mas é... Olha lá Sim, tem que ser Tem que ser Dá até pelar os bidiotes Então, mas eu não sei Eu não marquei a cor do tempo Outro baltinho Outro baltinho Pode vir pegar o que quiser Não pega não Caralho Caralho Muito cagado, velho Tá cagando o CD Não, não, não É um minuto 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 O problema Depois me dá o dinheiro É um minuto Feito deus Ah, tem vários Na câmara Eu não tô assistindo Pelo lado esquerdo Deus não está, meu x Olha lá, o pessoal Tá de enfeite ali Nem tá assistindo o CD Mas o pessoal Não dá CD Nem com o... Se não tem um... Se não tem um... Só fica dando melee Simbora, tem Oi Temos as três pedras Filha Ah É um minuto Não dá TP agora E uma é bem grande Noctaw é o que? Sul Sérgio Hulk O seu Corre Tem que descer do bot Tô vendo um raico aqui O que tem daí? Rapaz, só fica olhando como a pessoa chega de um lado mais rápido que você quer É um atalho porrido da sua vida Verdade Meu pai amado mano Tchau É o XP, no caso o XP aqui usado em 20 minutos É certinho Acabou? Hummm Hummm Tá vendo? Vamos lá Rhaiko lindo Ah, pidei E aí, mano, aí acabou o clutch, mano, bateu? Ah, velho, o cara é mais nada do mundo. Ah, são 2 horas da manhã, né, velho, tá todo... Eu vou ficar farmando ponto. O que que vem caçando aí, se lascou. Tem que ser ex-level nesse final de semana, tá bom. Minha mina... Ah, minha mina, bora. Pegou um pokémon do SP-7, né? Não, eu peguei. Eu acho que eu vou... Eu já volto, tá ligado? Volta aqui. Oi. Oi. Só o... O que é isso, né? Oi. Nove. Nove. Nove tem nove. Onde tá o outro minério? Tem um lá embaixo. Lá embaixo. Lá... 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 Pega o bom, pega o bom dele, sabe? Eu acho que não. Ela é pequena, pô, aqui Esse pediote aí é normal? Não, é normal, é que? É o chane, pô Caralho Hummm Obrigado Tô precisando de Maléfica pra fazer mainquest Outro baú Tá compensando abrir esses baú aí, né? Tem os baú, né, que tá acusado É Mano, mas eu vou te... O negócio é tu pegar... Virar estilista, fazer os banners Pegar as roupinhas ali É isso que eu vou acusar Pronto 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 não, mano Ah, que a mulher é aqui nos cá Ah, nos cámaras aí É Eu não achei aqui não, do pediote Mas tem um aí, velho Mas tem um aí, velho Passei Tem algum viado que catou no mato Não, tem um aí Achei Um aqui Caralho X3, velho De quanto tempo nasce esse matinho no chão? A gente pega pra trás Isso aqui, os caras, os caras, os caras estão matando aqui Você deixou um monte pra trás aqui Acabou O Vigero tá bugado, só aumentou na Artland Fora da Artland não... Dá uma vez